DJ Rubio tá aí Ah, pegaio no Kia Sorento andando Pegaio na GS você tá babando Então vou te falar Minha vida começou a mudar Agora eu entro em uma loja e saio trajado de Oakley Muita cica pousada de longe que eu sei Várias vão implorar Por minha atenção só que não vou dar A pessoa que tá comigo aqui foi fechadão Então vamos juntos desbravando esse mundão Eu vim pra Orlando agora eu sou o patrão Pra minha vida escolhi a canção Nas antiga tentou me esculachar Vinha a lutar Conquistei e agora tá querendo enrolitar Lembra de quando desacreditou Tempo pra você não tenho de tanto show Olha onde o menino chegou No mundo ele viajou Lembra de quando desacreditou Olhe por mim que agora o mundão girou Ah, pegaio no Kia Sorento andando Pegaio na GS você tá babando Então vou te falar Então vou te falar Minha vida começou a mudar Agora eu entro em uma loja e saio trajado de Oakley Muita cica pousada de longe que eu sei Várias vão implorar Ah, por minha atenção só que não vou dar A pessoa que tá comigo aqui foi fechadão Então vamos juntos desbravando esse mundão E eu vim pra Orlando agora eu sou patrão Pra minha vida escolhi a canção Nas antiga tentou me esculachar Vinha a lutar Conquistei e agora tá querendo roletar Lembra de quando desacreditou Tempo pra você não tenho de tanto show Olha onde o menino chegou No mundo ele viajou Lembra de quando desacreditou Olhe por mim que agora o mundão girou DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas